Oi galera, voltei com mais um vídeo, bem antigo esse bolo, tá? Foi do ano passado, tava na minha galeria, eu resolvi editar pra postar pra vocês. Aqui eu já tenho o meu chantininho batido, tá? Pra quem tem dúvida, quem tá começando a me seguir agora, eu uso o Norcal. E pra chegar nesse tonzinho de rosa, eu usei aí, como mostrei pra vocês, o corante vermelho morango em gel, tá? Tamanho da forminha desse bolo é 20 por 10. Recheio e massa eu não lembro mais, porque faz muito tempo que eu fiz. Mas, enfim, vamos lá. Peguei o meu chantininho, coloquei aqui no meu saquinho de confeitar e vim aplicando o chantininho no meu bolo. Normalmente, apliquei o chantininho ao redor de todo o meu bolo. E vou começar, e vou aplicar também na parte de cima do meu bolo, no topo do meu bolo e vou começar a alisar. O intuito desse bolo é só mostrar esse modelinho pra vocês, tá? Ele é bem rapidinho, esse vídeo aqui é bem rapidinho, 6 minutinhos de vídeo. Eu coloquei bem rápido aqui, só pra mostrar esse modelinho pra vocês, que eu achei bem bonito, bem interessante e pra servir de inspiração. Eu já vou dizer aí pra vocês, no início vocês vão ver que tem uma foto, logo no início do vídeo, que tem lá o meu Instagram. Vocês podem seguir lá, tá? Mas eu vou estar deixando também na descrição do vídeo o meu Instagram. Lá tem vários bolinhos, tá? Que vão servir de inspiração pra vocês. Todos os meus trabalhos, nem todos eu consigo gravar, tá? Mas sempre que eu faço, eu posto por lá. Então, ó, eu vim aqui, alisei a parte de cima do meu bolo, depois logo em seguida eu vim pras laterais, alisei e vou espatular com essa minha espátula aqui. Que pra quem me cega aí desde o início sabe que eu tenho ela, que eu mesma fiz, ou foi com tampa de margarina, ou foi com tampa de pote de sorvete, não lembro. Sei que eu fiz em casa, vi um vídeo no YouTube, tava precisando de uma dessa, fui lá e fiz. Vocês estão vendo que tá aí, ó, clareia e escurece, clareia e escurece. É porque eu tô na frente da porta, tá? Minha porta tá aberta, tá? Aí como a porta tava aberta, a claridade entra. Quando eu vou pra frente do bolo, escurece. Quando eu saio da frente do bolo, do bolo clareia, enfim. Eu nem percebi isso, eu tô percebendo agora no vídeo, tá? Eu tava gravando esse bolo aí nas pressas, porque eu já tava um pouco atrasada. Esse bolo aí eu que fui entregar na casa da cliente, porque ela não tinha transporte, tá? E tinha um bebê novinho, ela tinha uma bebezinha novinha, e ela não tava podendo sair de casa, enfim. Ficou assim, ó, o meu bolinho, a parte de cima, a lateral. Vocês estão vendo que eu tô sujando aí, né, a minha tábua, sujando mais ainda. Porque eu vou aplicar aqui, ó, pó dourado. Esse que eu usei aí foi da marca da Fab, mas eu uso outras marcas também, tá? Usei aqui o da Fab, mas eu confesso que eu gosto muito desse da Fab. Aí, coloquei e dilui aqui na cachaça, e vocês vão ver que eu borrifei um pouquinho na mesa, que eu queria ver se já tava na tonalidade que eu queria. E venho fazendo aí, ó, o rodapé do meu bolo. Pózinho dourado, diluído, no álcool de cereais ou na cachaça. Eu diluí na cachaça, tá? Mas vocês vão diluir no que vocês tiverem aí. Aí, eu fui e apliquei aqui por todo o rodapé do meu bolo, no rodapé todinho, e vai ficar bem bonitinho. Vocês vão ver que ele fica bem interessante. Essa cor dourada com rosa fica bem bonitinho. A menininha aparecendo ali é minha sobrinha, tá, gente? Eles ficam passando de um lado pro outro, mas enfim, criança é assim, né? Criança anda mesmo, criança não para. Então, ó, já passou outra ali. Eu passo outro e assim vai. É o dia todinho eles passando. Ó, aí já limpei aqui esse meu tabuleiro. Limpei, tá? Esse negócio aqui. Aí, eu vou fazer o quê, gente? Eu vou pegar essas bolinhas aqui, ó, de chocobol. Vou pegar umas bolinhas de chocobol branca, tá? Que eu compro nesses saquinhos aqui que eu vou mostrar pra vocês, ó. Compro nesses saquinhos. Aí, eu vou colocar em um recipientezinho e vou colocar um pouquinho de pó. Só o pó dourado, não vou colocar álcool de cereais. Só o pó dourado. Aí, coloquei, ó, pra pintar aqui as bolinhas e vou vir aplicando aqui as bolinhas, algumas bolinhas em cima do meu bolo pra ficar assim, ó. Bem bonitinho. Fui colocando aleatoriamente, tá? Fui soltando aí conforme elas foram caindo. E ficou assim, ó. O meu bolinho, a parte de cima, rodapé do meu bolo. E eu vou vir aplicando o topo. Lembrando que esse topo, gente, não sou eu que faço. É uma moça que trabalha aqui com papelaria. Com papelaria. E ela que faz pra mim, tá? Eu pago, ela cobra o valor, eu passo o valor pro cliente. E ela que faz, tá? Todas essas flores, porque essas flores são cortadas em máquinas, tá? Não são cortadas na mão, não. Aí, vim, ó. Continuei aqui aplicando. Fui aplicando até eu achar que estava bom. E depois eu vou vir aplicando o topo, tá? Vocês vão ver quando coloco o topo, dá uma cara totalmente diferente no bolo, ó. Olha que coisa linda esse topo. Feliz aniversário, Vanessa. Foi a opção dela, colocar assim, feliz aniversário, Vanessa. Eu achei que ficou muito bonito esse topo. Porque ele é um bolo simples, bem simples. Mas, ao mesmo tempo, ele é muito bonito. Porque ele fica bem delicado. Não fica um bolo simples feio. Ele fica um bolo simples e delicado. Aí, eu vim arrumando aí, ó, o topozinho. Até eu achar que ficou bem legal, tá? Aí, venho, logo em seguida, eu venho aplicando aqui as rosas. Olha essas rosas, que perfeição. Eu vou aplicando aqui aleatoriamente, tá? Eu olhei se eu queria colocar pra cá. Olhei se eu queria colocar do outro lado. Aí, tirei, afastei. E aí, é bem aleatório, tá? A gente tem que ver onde é que a gente quer colocar. E depois, a gente vai e aplica. Tem que evitar tá colocando e tirando pra não dar problema, tá? Porque senão vai dar problema. E não vai ficar tão legal o bolo. E ficou dessa forma, ó. Vocês estão vendo que ele ficou bem simples. Mas, ficou bem bonito. Fica um bolo simples e bem bonito. Não fica um bolo simples feio. Eu achei, ficou lindo. Espero muito que vocês gostem. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.